Fui Convidado Logo veio alguém dizer e corre que ele está armado Quinho que não é cabra valente Correu na frente, mas resolveu voltar Aí o noivo pra ele puxou peixeira E no meio da brincadeira se ouve as mulher gritar Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Fui Convidado para ir ao casamento De Luiz Bento com a filha de Simão No meio da festa o Luiz se embriagou E uma faca puxou dentro do salão Quinho era o tirador de cota No meio da porta levou um murro danado Se levantou, bateu poeira pra correr Logo veio alguém dizer Corre que ele está armado Quinho que não é cabra valente Correu na frente, mas resolveu voltar Aí o noivo pra ele puxou peixeira E no meio da brincadeira se ouve as mulher gritar Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Ô, 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 ô meu filho Não fure Quinho não Quinho é gente muito boa Ele é tão bonzinho Fui Convidado para ir ao casamento De Luiz Bento com a filha de Simão No meio da festa o Luiz se embriagou E uma faca puxou dentro do salão Quinho era o tirador de cota No meio da porta levou o murro danado Se levantou, bateu poeira pra correr Logo ouviu alguém dizer Corre que ele está armado Quinho que não é cabra valente Correu na frente, mas resolveu voltar Aí o noivo pra ele puxou peixeira E no meio da brincadeira se ouve as mulheres gritar Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gosta de confusão Fui Convidado para ir ao casamento De Luiz Bento com a filha de Simão No meio da festa o Luiz se embriagou E uma faca puxou dentro do salão Quinho era um tirador de cota No meio da porta levou um murro danado Se levantou, bateu poeira pra correr Logo viu alguém dizer Corre que ele está armado Quinho que não é cabra valente Correu na frente, mas resolveu voltar Aí o noivo pra ele puxou peixeira E no meio da brincadeira se ouvia as mulher gritar Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gostar de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gostar de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gostar de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não Quinho é gente boa e não gostar de confusão Não fure Quinho não, não fure Quinho não